Votoporanga está crescendo e a instalação do shopping que deve ser inaugurado ainda este ano pode preocupar lojistas da região central da cidade. Isso porque as lojas do novo centro de compras devem funcionar também no período da noite. Pensando nessa mudança de costume, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura propõe a abertura do comércio da região central também em horário especial. Tem duas finalidades. Uma é comodidade para quem vai comprar, de ter um horário alternativo e que ele possa vir para a rua, às vezes vir com a família toda para comprar. Segundo é que o comércio fature mais. É uma finalidade também do comércio vender bem. Então o que a gente propõe é o seguinte, que num primeiro momento vamos experimentar na semana do pagamento, da mesma forma que abre sábado depois do almoço, deixa um dia por semana o comércio abrir até às nove da noite. A ideia é de abrir as lojas à noite pelo menos uma vez por semana, possivelmente às quintas-feiras. E segundo o secretário, os comerciários não seriam prejudicados. Sem problema de hora extra, sem problema com sindicatos, sem nada. O comércio abriria mais tarde, abriria às nove, durante um dia ou dois dias, e compensaria esse horário indo até mais tarde, sem ter o problema trabalhista, que é o além de duas horas restas ter que ser combinado entre sindicato de empregado e sindicato patronal. O comerciante apoia a iniciativa. Segundo ele, a mudança irá ajudar na concorrência igual entre as lojas. O shopping é uma realidade, vai ver, né? É muito bom para a cidade, só que nós também temos um shopping aqui a ser aberto. Só que nós não podemos ficar com essas lojas fechadas. Então eu acho que nós precisamos abrir sim um horário alternativo, uma data a ser estudada pelos órgãos competentes que nos representam, tanto o patrão como o funcionário, para que a gente tenha uma concorrência legal, leal com o shopping. Por enquanto, apenas a ideia foi lançada, e nada foi definido entre comerciantes, comerciários e a prefeitura. Mas o assunto já ganhou as ruas e divide opiniões. Normal. Facilitaria? Com certeza, principalmente para quem trabalha, né? Às vezes o cara sai um pouco tarde do serviço, seria muito ideal isso daí. Uma vez ainda tudo bem, mas todos os dias eu tenho dó do pessoal que trabalha, né? Seria muito bom para o comércio e para a cidade, apesar que eu acho que o sindicato se intromete muito nisso. E seria muito bom que o comércio de sábado abrisse pelo menos às quatro horas, porque abrir ao meio-dia e fechar, abrir às nove, fechar ao meio-dia não compensa.